E aí pessoal, eu sou o Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje chegaram os livros que eu comprei na Black Friday, agora é de novembro de 2017, e eu fiquei surpreso, acabei de chegar do trabalho, e quando entro no meu quarto é isso que está a caixa. Mas o detalhe é, foi a entrega mais rápida que a Amazon já fez, porque foram três dias, exatos três dias, e eu moro aqui no Nordeste e a gente sabe que demora para ser entregue as coisas por aqui, né? Mas sem mais delongas, vamos ver o que foi comprado, foram seis livros e eu estou bem empolgado. Então vamos começar com esse livro lindo, maravilhoso do Tolkien, a trilogia do Senhor dos Anéis. Gente, está muito lindo isso daqui, de verdade. Esse livro saiu por 73 reais, e a gente sabe que os volumes do Senhor dos Anéis sempre estão acima de 40 reais, né? Na internet, e muito mais caro em livraria física. Então valeu muito a pena, muito lindo. Tem outras coisas do Tolkien aqui, então vai para a coleção. Essa aqui é uma quadrologia, né? As Brumas de Avalon, são quatro livros aqui, redundantemente falando, e está muito lindo essa edição, sinceramente, capa dura. Eu realmente achei que a capa poderia ter ficado um pouco mais bonita, eu até comentei em alguns grupos de Facebook. Você não sabe se é Iemanjá ou se é a Virgem Maria, né? Mas é Morgana, tá? É Morgana. E muito lindo. Quatro livros por 60 e poucos reais. E estava de 120 reais no lançamento. Essa Bíblia Sagrada aqui, linda, maravilhosa, de capa dura, tá? Da Darkside. É o primeiro livro da Darkside nessas estantes. E, sinceramente, isso daqui foi um presente, porque estava de 49 reais, gente. 49 reais aqui tem três livros. É a trilogia dos espinhos. Então, sinceramente, que coisa linda. Olha os detalhes, tá? É para destruir o coração mesmo. Meu Deus, que coisa linda. Outro presente, né? A trilogia Mistborn, a primeira era dessa fantasia, que todo mundo fala tão bem, que é tão hypado, que é tão recomendado. Pessoal, isso daqui estava de 49 reais e 90 centavos. São três livros enormes, tá? No box. Coisa mais linda do mundo. E eu acho que a Amazon realmente pretende fechar todas as outras livrarias no Brasil. Muitas livrarias físicas já têm fechado, porque não tem como competir com a Amazon. E a gente diz que não vai comprar mais livros, a gente diz que vai se controlar, mas ela lança promoções que você simplesmente não quer perder essa oportunidade. Porque vale muito a pena. Onde que você compra três livros desses por 50 reais, gente? Então, vale muito a pena. Comprei também o Idiota, do Dostoiévski, né? Eu realmente me senti enganado quando o livro chegou. Eu achava que ia ser um calhamaço, porque na descrição do livro fala que são 700 páginas. As folhas são brancas, certo? E o livro é pequeno. É bem verdade que eles dizem o tamanho do livro, mas a gente nunca sabe muito bem discernir o tamanho que ele vai vir, né? Mas está aqui. Vai ser minha primeira leitura de um russo. Espero que esse livro seja bom. Um colega de trabalho meu disse que leu esse livro e que se sentiu um idiota, porque o livro era muito prolixo e dava muitas voltas e não dizia nada. Eu espero que eu não tenha essa impressão também. Vou dar uma chance e vamos ver se eu vou gostar. E para terminar, né? Comprei um clássico que estava praticamente sendo dado. Estava de 50 reais esse livro, que é Os Miseráveis. Essa edição, Bíblia Sagrada, de púlpito, porque não tem como você carregar isso para ler. Não é pesada. É pesada, mas não tão quanto aparenta ser. Eu acho que eu vou ter que comprar uma mesa só para esse livro, para poder me sentar e ler isso daqui. Gente, olha isso. Eu já tinha visto no shopping, na livraria, e fiquei namorando e tal, mas eu falei, não vou comprar um livro desse. Prefiro em vários volumes, mas eis que está aqui o livro. Lindo demais. Muito caprichado. E é um clássico, Vitor Hugo. Muito recomendado. E estou muito feliz. E se você gostou das minhas compras, deixe o seu like aqui embaixo. Deixe o comentário se você já leu alguma dessas obras. E o que você comprou nessa Black Friday? Diz aí para eu não me sentir tão culpado também. Beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!